Música Estamos aqui no primeiro Korean Pop Festival A primeira edição do festival É a primeira audição, tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro Aqui nós estamos com o... Cadu Cadu, onde é que você vai dançar? Sugar Free, Tiara Pois é, eu acho que vocês conhecem essa música Você ensaiou muito pra hoje? Pouco Que eu moro em mim é só Decidiu ontem Decidiu ontem Nós estamos aqui com a... Drica Tafuri Drica Drica, tu vai dançar o que hoje, Drica? Hoje eu vou dançar Backseat G.I.G Tu gosta muito de G.I.J., Drica? Gosto, muito Por que que tu escolheu essa música, menina? Porque eu acho que os passos delas, a coreografia, ela é um pouco puxada e eu gosto de desafio Vou me testar, no caso, né? Vai sim! Música Eu acho que é muito bom que a nossa cultura influencia se expande ao Brasil. Então, K-POP é uma grande capacidade do nosso entendimento, da nossa presença no Brasil. Então, nós estamos muito felizes. Por isso, nós estamos aqui hoje, de São Paulo. Então, eu acho que é melhor ver mais e mais eventos como esse acontecer no futuro. Eu vim aqui no Brasil, e há 3 meses atrás, eu não esperava que a popularidade do K-POP era tão grande. Eu não esperava que o K-POP seja tão grande. Eu gostaria do K-POP como um todo. Ou seja, se fosse um músico, ou um músico, ou um músico, ou um grupo, ou qualquer forma de performance. Então, eu gostaria do K-POP como um todo. Eu acho que é bom ver que o K-POP seja popular no Brasil e em outros países do mundo. Então, você tem algum tipo de mensagem para dar para as pessoas que querem saber mais sobre a cultura korea? Eu espero que todos os jovens no Brasil possam entender o K-POP. por causa do K-POP, que é um significado muito importante para o K-POP, que é um significado cultural, cultural significado para o K-POP, que é muito importante para o K-POP, que é muito importante para o K-POP. Então, eu quero que o K-POP seja muito importante para o K-POP, que é um significado para o K-POP. Então, eu quero que o K-POP seja muito importante para o K-POP, que é um significado para o K-POP. Estou a ideia assim, eu quero que ele continue ao K-POP seja muito importante para o K-POP e a do K-POP seja muito bom! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deixa eu ver o quê! Ei! 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 Ai! Wow! Eu não sei mais, eu não sei, eu não sei. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL